Os sete detentos que fugiram do presídio de Boa Esperança, no sul de Minas, foram todos capturados pela polícia militar. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais. Os dois últimos foram encontrados nas cidades de Cristais e Lavras, também no sul de Minas. A polícia civil investiga se eles tiveram ajuda no esquema da fuga, que ocorreu na noite da última terça-feira, dia 25 de junho. A suspeita é que eles tenham cavado um buraco numa das paredes de uma cela e, em seguida, pular do muro do presídio. Segundo o delegado Moacir Neto, os presos que fugiram são detentos envolvidos com diversos tipos de crimes, como furto, tentativa de homicídio, lesão corporal e até estupro.